Olá, meus queridos! Eu sou o Dmitry Cosma e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo bem diferente aqui para o canal. Eu vou trazer um dos primeiros jogos que eu criei. Esse jogo foi criado em 1993, programado todo em Visual Basic, e ele é um adventure nos moldes dos adventures, entre aspas, entre muitas aspas, nos moldes dos adventures da LucasArts. E uma curiosidade é que esse foi um dos primeiros jogos feitos exclusivamente para o Windows. Ele foi criado para o Windows 3.1, se eu não me engano, e foi programado todo em Visual Basic, que é uma plataforma, uma ferramenta que não servia para fazer jogo, mas é o que eu tinha na mão. Então, assim, eu era bem novo, eu estava aprendendo, eu estava aprendendo linguagem, eu queria fazer jogo de qualquer jeito, de alguma forma, e aí eu encontrei no Visual Basic a ferramenta ideal para eu poder fazer meus jogos. Então, esse daí é o Dragstar, o planeta perdido. Dragstar é um personagem que eu tinha criado na minha infância, e eu fazia história em quadrinhos do Dragstar, fazia animação, e aí convergeu para o jogo. O que a gente vai fazer hoje é o seguinte, a gente vai ver um gameplay completo desse jogo, mas o que acontece? Antes de começar aqui, eu estou tendo que avisar qual o problema, o que acontece? Esse jogo, eu não consigo mais fazer ele rodar. Infelizmente, eu não consigo mais ele fazer rodar. É um material que eu tenho muito medo de se perder no tempo, porque é um material histórico, a gente vai ver aí um material arqueológico, praticamente. 1993. E eu tenho muito medo de se perder no tempo. O que aconteceu? Eu estava revirando nos meus arquivos, e, incrivelmente, eu encontrei um vídeo de captura que eu tinha feito há muito tempo atrás, e eu consegui, antes dele parar de rodar, eu consegui capturar ele, não sei como, não me pergunte, mas eu consegui. Então, tem um gameplay dele do começo ao fim, e aí o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver esse vídeo, eu vou comentando enquanto a gente vê, e vamos lá, vamos lá. Darkstar, o planeta perdido. Eventualmente, eu vou parar em alguns momentos para fazer algum comentário pontual, mas eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá? Então, ó, abertura, a gente tem todos esses personagens jogáveis. Isso aqui é legal. Você pode escolher o personagem que você quer fazer, que você quer participar, né? Então, temos a opção iniciar e opções aí. Não lembro que tinha nas opções, eu não sei se eu vou mostrar aqui nessa captura. Vamos ver. Ele tem a música, deixa eu pôr a música aqui para vocês ouvirem. Eram as musiquinhas em midi. Ó, interessante. Esse é um programa Shareware, e essa cópia está disponível apenas para avaliação. Para receber a cópia oficial, você deve registrar o programa. Não esqueça, seja honesto. Nessa época, o Shareware era uma ferramenta muito usada. Você distribuía o jogo de graça. Se a pessoa gostou do jogo, tinha duas opções. Você distribuía o jogo, uma parte do jogo de graça, como se fosse um demo, ou você distribuía o jogo completo, se a pessoa quisesse, ela pagava. Então, aí, eu, nesse caso, optei por distribuir o jogo completo mesmo, e se a pessoa se interessasse, pagava. Alguns pagaram, viu? Incrivelmente, alguns pagaram. Não existia internet nessa época. Importante dizer. Esse jogo era distribuído pelas BBS, que era uma internet rudimentar, que funcionava só localmente. Não era uma internet mundial. Funcionava, sei lá, com as pessoas da cidade e tal. E era um negócio bem... Um dia eu posso falar mais sobre o BBS. Pode ser interessante. Era um negócio bem rudimentar. Bom, vamos lá. Registrar depois. Tudo bem, mas não se esqueça de registrar. Afinal, são apenas 5 dólares. 5 dólares hoje é muito dinheiro, se a gente pensar bem. Na época, 5 dólares equivalia... Eu acho que o dólar estava 1 para 1, se eu não me engano. 1 dólar era 1 real. Então, seriam 5 reais. E muita gente registrou, viu? Muita gente registrou. Mesmo tendo trabalho. Porque dava trabalho. Você tinha que mandar o cheque pelo correio. Muita gente registrou. Isso foi legal. Aí tem os personagens, né? O Darkstar. Eu não vou ler toda a... Se você quiser, você pausa a descrição dos personagens, né? Iskson. Reign. Garius. Cronon. E Cor. Os personagens, assim... Se eu não me engano, o gameplay todos são parecidos ou são iguais, eu acho. Mas é legal que você tenha escolha dos personagens, né? O Darkstar era uma série que eu gostava muito de fazer. Era o meu rip-off do Star Wars, misturado com o Dreadstar, que eu gostava também muito. E aí com a minha história, né? Eu que criei a minha versão dessa série. E era bem bacana. Eu gostava bastante. Vamos lá. Provavelmente eu escolhi o Darkstar, né? Olha lá. Darkstar. Curiosidades. Eu gosto muito de falar as curiosidades, né? Bom, então aqui em cima a gente pode ver os menus, né? Bem LucasArts mesmo. Andar, olhar, pegar, abrir, falar, inventar e opções. O personagem... Deixa eu explicar a loucura que era fazer esse jogo. O Visual Basic não era feito pra fazer jogo. Então deixa eu explicar a loucura. O Visual Basic, ele não mostrava imagem bitmap com fundo transparente. Pra usar bitmap, você podia usar um WMV, que era essa imagem aí que você tá vendo da nave. Acho que era WMV, não sei se se chamava WMV ou tipo de imagem, mas não lembro. Era uma imagem em vetor que você podia usar. Só que ela era muito lenta. Ela retraçava toda vez que você desenhava. Que mudava alguma coisa. Então não dava pra um personagem ser em vetor. Não dava. Porque você via ele desenhando aos poucos. Então não tinha como. Então o que eu tive que fazer pro personagem? Eu tive que fazer ele ser um ícone. Então os personagens, a animação dos personagens são ícones. Mudando os frames quando ele anda. Se não, não dava. Se não, ele ia aparecer com um contorno branco em volta, assim, do personagem. Então é uma curiosidade interessante. E ele não mostrava nem 256 cores. Olha o cenário todo pontilhado. Porque se não, ele não... Era injogável. Entendeu? Ficava tão lento que era injogável. Então você tinha que usar essa resolução. Não é 256. Sei lá quantas cores que é isso daqui. Todo esse pontilhado aí do cenário, né? Aí outra coisa importante. Você tinha que economizar espaço. Então eu tinha que reusar cenários. Então, por exemplo, esse cenário da terra aqui. Esse background. Se eu não me engano é só esse daqui. E eu fui mudando nas outras telas. Vocês vão ver como é que é. É um negócio assim, absurdo. Vamos lá. Então você vê que quando eu capturei o jogo, ele já não mostrava a animação direito. Ele já era muito rápido. Infelizmente é isso que temos pra hoje. Talvez um dia eu consiga capturar rodando num, sei lá, num 386 da época. Mas é o que temos aí pra ver. Então assim, você vê que você clica, ele já corre pro lugar, né? Ele não tem um clock do interno do jogo. Ele tem um clock do computador. Então, você clicou aqui. Anteriormente, você clicava. Era tipo o LucasArts mesmo. O boneco tava aqui. Você clicava no outro ponto. O boneco ia vindo pra esse outro ponto. Devagar. Agora, nessa captura, quando eu fiz essa captura, ele já usava o clock da máquina. Então, você clicava aqui e ele já se materializava no outro ponto, né? É a vida. É triste. Aí a gente tem ação. Abrir. Aí a gente abre o gabinete. Eu acho que eu fui meio que um speedrun aí quando eu fiz essa captura. É a vida. Melhor que nada, né? Melhor que nada. Você abre o gabinete. E as mensagens eram com message box do próprio Visual Basic. Lembrando, o primeiro jogo que eu fiz eu era criança. Eu era adolescente, né? Criança, não sei. Acho que é adolescente. Você abre o gabinete. Olhar. Olha o gabinete. Uma arma laser. Você pega uma arma laser, ó. Ele olhou, apareceu a arma laser. Você pega a arma laser. Inventário, tá aí a arma. Tá aí no inventário. Essa é uma arma laser, mas está descarregada. Eu vou pausar toda hora aqui o vídeo, pessoal. Pra conseguir ver melhor. Peraí, deixa eu baixar um pouco o som. Que essa música é bem irritante. Deixa eu explicar a música de novo. Explicar mais um pouco sobre a música. A música era um MIDI que eu baixava lá e usava um MIDI que eu achava que tinha a ver com o jogo. É o que tinha, né? Não tinha jeito. E se eu não me engano, não dava pra usar o Wave. Tinha alguma limitação que ele não conseguia direito usar o Wave. Não funcionava direito. Então, pra usar som digitalizado era mais complicado. Acho que até cheguei a usar, mas tinha que ser muito raro. Mesmo porque também o Wave era muito grande, então não dava pra usar. Tinha que ser MIDI mesmo. Ah, e saímos da nave. Tinha mais coisas na nave, ó. Não mostrei. Não mostrei na captura. Mais rápido. Aí ele foi pra cima. Tem uns carinhas aqui, ó. Falar. Bom dia. Procura algo? Sim, preciso encontrar uma... Quê? Desculpa aí. Preciso encontrar uma nave. Fale com o Tanik. Ele possui ótimas relações com os nossos patriotas e com o Império Estelar. Aham. Quero sair... Sim, quero sair desse planeta. Planeta. Ô, Rui. Bom, eu sei de alguém que poderá ajudar muito. Quem é? Seu nome é... Essa aqui tem uma curiosidade. Ai, saco. Volta aqui, rapaz. Eita. Peraí. Seu nome é Mij Nosyron. É ao contrário. Jim Morrison, ao contrário. Mij Nosyron. Onde ele vive? Quer saber realmente? Eu queria dar alguma interatividade nesse diálogo, né? Como a gente... Como era muito limitado o Visual Basic, é tudo no Dropbox. É o sim e não. Quer saber realmente? Sim. A última vez que eu vi, ele dizia que iria se isolar do mundo. Se trancar em um lugar e ficar lá pra sempre. Não sei onde. Bem, Mij Nosyron sempre gostou de viver isolado da sociedade. Portanto, não estranho se ele guarda objetos importantes junto com ele. Que tipo... Ah, é ruim. Que tipo de objeto? Você pode ser mais claro? Como eu vou saber? Já faz muito tempo que falei com o Mij. E além disso, ele é bem antissocial. Vamos ver. Como eu poderia fazer para conseguir falar com ele? Eu lembro que ele me devia alguns favores. Se você responder minhas perguntas, poderá falar de mim pra ele. Assim ele vai ouvi-lo. Quer responder as perguntas? Sim. Ok. Gosto de pessoas decididas. Vamos lá. Você gosta desse planeta? Aí você tem que responder as perguntas de forma certa. Porque senão ele não consegue te ajudar. Você gosta desse planeta? Não. Sim. Acho que eu dei sim, né? Eita. Tá difícil aqui. Você gosta desse planeta? Sim. Ok. Claro que você gosta. Afinal, esse é um livro do planeta. Você tem amizade com os rebeldes? Eu acho que eu fiz uma super gambiarra pra capturar esse jogo. É o seguinte. Por isso que tá muito rápido assim. Por isso que eu tô pausando aqui pra gente registrar pra posteridade. O jogo, ele foi feito em, não sei nem se era 640 por 480. Eu acho que era menor e aí eu esticava pra 640. Quando eu rodei nessa captura, ele esticou muito maior e ficou uma parte do ladinho assim da tela e a caixa de mensagem ficou no meio assim. Ficou tudo zoado. Então eu tinha que fazer uma super gambiarra pra fazer esse vídeo anterior aí. Esse que eu tô fazendo agora é uma gambiarra da gambiarra ainda. Então assim, entenda que isso é arqueologia, pessoal. É claro que você gosta. Afinal, esse é um lindo planeta. Você tem amizade com os rebeldes? Aí tem que pôr não. Porque ele falou que ele era amigo do império. Então não pode ter amizade com os rebeldes. Vamos ver. Não. Não. Não tem. Você está certo. Esses rebeldes querem lutar contra a ordem universal. Eita, olha aí. Você trabalha para o Império Estelar? Acho que tem que ser sim, né? Sim. É claro que você trabalha para o Império. Eu ouvi pela sua cara. Bem, eu gosto do Império. Você já ouviu falar de Dark Star? É que tinha avisado antes que ele gostava do Império, né? Por isso que tinha que falar isso. Outra coisa importante. Não lembro agora qual que era o outro. Ah, outra coisa importante eu lembrei. Eu acho que o personagem não pode morrer. É tipo o LucasArts mesmo. Tipo os adventos da LucasFilm. Então assim, não tem momento nenhum que ele pode morrer. Eu acho que tem um momento, talvez. Talvez. Daqui a pouco. Você já ouviu falar de Dark Star? Que é ele, né? Sim. É óbvio que já ouviu falar de Dark Star. Aquele maldito. Infelizmente, nunca vi a cara dele. Se não, o mataria. Olha aí. Ele é o Dark Star, né? A gente tá conversando com ele. Bem, acho que já é o suficiente. Sei que você trabalha para o Império Estelar. Acho que posso confiar em você. Diga para Miji Nosyron, sei lá como fala, que eu o indiquei. Até logo. Interessante que a cara desse personagem, eu não lembro se ele é vetor. Eu acho que ele não é vetor. Porque como eu usei bastante, tem outros personagens parecidos, eu usei ele em bitmap mesmo. E você vê que ele não precisa do fundo transparente. Então foi por isso. Agora, o Dark Star é a mesma imagem da seleção de personagens que eu acabei usando aí. Porque a gente tinha que economizar ao máximo espaço. O jogo tinha que ter menos de, sei lá, menos de um mega. Mas acho que bem menos. Tinha que ter, sei lá, 500k o jogo. Então é incrível. Obrigado, Tanik. Tá. Andar. Foi para baixo. Aí foi para... Ué? Nossa, tá bem confuso esse mapa. Foi para baixo. Aí ele foi para o lado. E foi para cima, eu acho. Isso. Ele foi para baixo. Aí foi para a esquerda. E foi para cima. Aí encontrou lá os personagens. Olá. Olá, estrangeiro. Ei. Olá, estrangeiro. Hoje estou muito feliz. Feliz por quê? Acabei de inventar uma máquina que carrega armas lasers descarregadas. Isso é fantástico. Você é um grande inventor. Onde está essa máquina? Está aqui perto. Quer vê-la? Sim. Então entre nessa construção à esquerda. Ela está lá. Vai conversar um com o outro. Como vai? Com o bico vai tudo bem. E com você, tudo bem? Sim. Ótimo. Então não me atrapalhe mais. Ok. Eita. O que houve? Espera aí. O que houve? Parece aborrecido. Tenho fome. Há dez luas que não como nada. Então, já está a dica aí, né? Andar. Aí a gente entra lá na... Lá naquela construção. Olha que interessante. Isso foi tudo vetor. Foi feito acho que em Corel Draw. Foi tudo em vetor mesmo. E tinha que ser bem simples o vetor. Porque senão ele ia ficar muito grande e não ia dar certo. E ele se constrói. Vocês viram que... Não sei se dá pra ver, mas ele se constrói. Eu vou voltar pra ver se dá pra ver. Ó. Ó. Tá vendo? Não dá pra ver porque é muito rápido, né? A captura que a gente fez foi num computador mais novo, né? Então era muito rápido que ele se construía. Então... Mas no jogo original você via ele construindo as peças. Mas tinha que ser muito... Então por isso tinha que ser simples. Tinha que ter poucos elementos. Inventário. Usar. Arma. Você utiliza a arma e apõe na cavidade do console. E ela é energizada. Tá vendo? Eu tinha que repetir a imagem, ó. Essa imagem é a mesma da outra. Se ficasse pondo a imagem diferente, o jogo ia ficar muito pesado. Já não rodava direito. Agora ela funciona perfeitamente. Bacana. Andar. Aí saímos. Descemos, né? Agora. Não deu pra ver aí. Aí fomos lá pro lado. Falar. Com licença. Arrum... Hã? É, os queridos... É isso. Tava meio bugado nas capturas. Mas é a vida. Com licença. Arrume nosso mecanismo, por favor. Abrir. Não. Pois não. O que estão... Pois não. Aí conversou com o outro, né? O que estão fazendo? Estamos pensando como poderíamos conectar os fios desse mecanismo. Pode nos ajudar? Sim. O fio vermelho é ligado? Sim. O fio azul é ligado? Não. O fio verde é ligado? Não. E finalmente o fio amarelo é ligado? Sim. Certo. Você conseguiu. O mecanismo funciona. Você tinha que testar aí. Tentativa e erro. Tinha quatro opções, né? Sim ou não? Quatro opções? Acho que são oito. Não. Sei lá quantas opções aí. Aí você tinha que ir testando. Essa é a regra. Certo. Você conseguiu. O mecanismo funciona. E o que eu ganho pelo trabalho? Você vai ganhar... Oh! O que eu ganho pelo trabalho? Você vai ganhar 30 créditos. Ei, obrigado. Aí continua andando. Aí andou mais pro lado e apareceu essa construção. Tá tudo pulando assim. Desculpa, pessoal. Mas o original, o que eu posso garantir pra vocês é que o original era tudo animado. O personagem andava pro lado. Tipo o LucasArts mesmo. Tipo os Adventures. Aí a gente conversa com os carinhas. Aham. Olá. Estamos falando sobre a nave que o meu povo achou. Está intacta. Vocês viram que no começo a nave do Dragstar caiu, né? Nesse planeta. Então é isso que aconteceu. Intacta? Sim. Mas precisa de combustível. Com licença. Conversou com outro, né? Você arrumou o mecanismo dos meus colegas. Obrigado. Aí são dicas, né? Olá. Olá, estrangeiro. Você está conhecendo o nosso belo planeta? Sim. Ótimo. Então... Hã? Eita. Peraí, peraí, peraí. Ótimo. Então conheça o Mar Negro. É lindo. Acho que isso foi aqueles papinhos que não levam a nada, né? No jogo. Você realmente tem isso. Aí desceu. Sobrulhe. Quero alguma coisa? Sim. Preciso sair desse planeta. Pode me ajudar? Sim. Digamos. Se me ajudar também. Como? O que está... Quem é que é? Peraí. Ota. Zou tudo aqui. Peraí. Eita. Zou nosso negócio aqui, pessoal. É a vida. Calma. Deixa eu ver se eu consigo rodar ele de novo. Sorte que é vídeo, né? Até o vídeo da book. O jogo é tão zoado que até o vídeo da book. Preciso sair desse planeta. Pode me ajudar? Sim. Digamos. Se me ajudar também. Como? O que você está querendo dizer? Digo. Você sabe. Para eu me lembrar, refrescar minha memória. Não entendo. Fale claramente. Quero dinheiro. A gente tem dinheiro. Inventário. Usar créditos. Esses são 30 créditos. Créditos é o dinheiro em vigência no universo. Nossa, é um dinheiro universal, né? Usar. Você dá os 30 créditos para Brulho. Ó, não usava. Não dava para selecionar o que você usava. Então, na tela de inventário, você digita usar. Se você estivesse na tela específica de usar aquele item, ele já usava automático. Você dá os 30 créditos para Brulho. Pega esse dinheiro. Ó, aí deu um bug. Como o dinheiro era vetor, ele ficou muito grande aí nessa imagem. Mas aí eu deixei assim mesmo. Ficou legal também. Pega esse dinheiro. Obrigado. Aqui está a dica. Anote. Pois só vou dizer uma vez. Você vai encontrar a chave para entrar na construção do norte, próximo a uma montanha ao leste daqui. Há um símbolo do império em cima dela. Olha uma coisa interessante. Eu escrevia cada palavra em caixa alta. A primeira letra de cada palavra. Que coisa insuportável, né? Mas eu achava mais bonito assim. Há um símbolo do império em cima dela. A chave para entrar na construção do norte está próximo a uma montanha ao leste daqui. Há um símbolo do império em cima dela. É bem bizarro isso, porque o que acontece? Eu vou explicar daqui a pouco, inclusive. Aí fomos lá para o lado. Tem um franguinho lá, ó. Olhar. Parece comida. Está ótima. O quê? Está ótima. Para consumo. Você pega a comida. Inventário. Está lá a comidinha. Essa comida... Ah, ruim. Essa comida parece um frango. Está em ótimo estado. Falar. Com licença. Pois não. Estava numa viagem pelo planeta em busca de um cristal muito valioso. Conseguiu achar? Não. Alguém deve ter o levado antes de mim. Voltando. Voltando. Voltando todo o caminho. Aí a gente desceu. Nem sei o caminho que fez. Caminho maluco. Aí. Olha que coisa bizarra, tá? Aqui a gente está vendo a chave. Certo? Observem essa chave em cima do símbolo do império. Né? O símbolo do império aí é um ícone também. Só porque era um vetor que tinha que ser pequeno. Essa chave só aparece aí se você conversar com o carinha antes. Senão ela não vai aparecer aí. Então é um negócio que aparece só se você conversa. Então assim. Foi um puzzle meio sem sentido, né? Não faz muito sentido esse puzzle. Porque é um item que está aí no chão, mas ele só aparece. Eu devia ter feito, sei lá. Você tem que clicar xv. Dá uma dica um pouco mais, né? Um puzzle. Devia ter tido um puzzle. Clique cinco vezes no símbolo do império e depois clique 3 e tal coisa. Devia ter sido uma coisa mais assim. Mas foi assim. A chave só aparece aí no chão se você conversar antes com o outro carinha. E essa chave é vetor também. Ou é ícone. Não sei. Talvez seja vetor. Abrir. Essa é uma chave dourada. Não. Abrir não, né? Olhar. Desculpa. É uma chave dourada. Aí você tem que pegar a chave, obviamente. Foi lá. Falar. Olá. Quem é você? Sou um rebelde. Quero sair desse planeta. Por quê? Não gosta daqui? Sim. Não. Sim. Acho bom mesmo que goste. Eu dei sim. Acho bom mesmo que goste. Esse é meu planeta. Procure Xandor. Ele pode ajudá-lo. Andar. Descemos. Aí vários personagens. Com licença. O que quer? Já estou muito nervoso. Porque esse imbecil perdeu a password para entrar na sala da nave. Sala da nave? Sim. Uma nave caiu intacta aqui em nosso planeta. E nós aguardamos. Porém, eles perderam o código para abrir a porta. Como é o código? Se eu soubesse, não estaria tão preocupado, idiota. Eita. Aham. O que foi? Quero alguma coisa? Quem é você? Meu nome é Huay. Eu perdi a password para entrar na sala da nave. Em algum lugar. Não tem ideia de onde ela possa estar? Não. Eu a perdi quando fazia uma viagem pelo planeta. Acho que estava no norte. Já deu dica aí. Outro carinha. Como vai? Péssimo. Huay perdeu a password para entrar no hangar. Não tem nenhuma pista sobre o paradeiro dela? Não. E você? Tem alguma pista? Não. Então, aqui vai uma. Deve estar pela região norte, pois Huay perdeu quando viajava para lá. Ele falou que não tinha pista? Tá. A gente sobe. Vai para a região norte. Aqueles carinhas lá. Não tem nada. Eu já estava perdido. Até eu que estava fazendo a campeonata. Eu fiz o jogo e já estava perdido. Inventário. Você vê uma chave dourada. De ouro puro. Usar. Você usa a chave dourada na porta trancada. Consegui. A porta abriu. Ah. Estava trancada. Olha aí quem está aí. Falar. Interessante. Vê que essa imagem é um vetor. Ela é o mesmo personagem do bitmap, só que é um vetor. E olha como tinha que ser muito mais simples o vetor. Está vendo? Olá. Com licença. Está vendo a diferença de gráfico? Esse daí é um bitmap. Fazendo um pet brush, hein? Pet brush. Não tinha Photoshop, não. Acho que nem existia Photoshop. Era pet brush. Olá. Com licença. Você é... Miji Norrison. Nosciron. Como entrou? A chave estava com meus amigos Brulhe e Ian. Brulhe havia perdido a chave. Eu peguei e ele me disse onde ela estava. Eu paguei, né? Paguei, desculpa. Maldito miserável. Pensei que ele fosse meu amigo. O que quer? Fale logo. Por acaso você acha que eu vou ajudá-lo? Eu não gosto de pessoas. Tanique falou para procurá-lo. Ó. São duas coisas que precisam fazer para eu falar com ele. Se você não vai lá escutar o Tanique lá e aquelas pistas, não dá para conversar com ele. Tanique falou para procurá-lo. Ele disse para você fazer o que eu quero. Imagina a programação disso daí, pessoal. Imagina a programação disso. Que coisa absurda. Tanique, faz tempo que não ouço o seu nome. Ele já me ajudou muito no passado. Bem, se ele o enviou, quero fazer a sua vontade. O que você quer? Preciso da password para entrar no hangar. Onde se encontra a nave que caiu intacta nesse planeta? A password já sabe o que vai encontrar dentro do hangar? Não. Sim? Não. Uma brutal criatura que devora os intrusos. Não importa quem é? Não importa. Quero a password, por favor. Tudo bem. Eu a achei quando andava pelas montanhas. Alguém deve tê-la perdido. E eu a guardei. Mas não vou usá-la. Aqui está. Guarde-a e use com cuidado. Obrigado, Miji Norrison. Aí ele tem que fazer outra coisa. Lembra aí do carinha que está com fome. Não é lá? Saudações. O que houve? Parece aborrecido. Tenho fome a 10 lucros. Aí vamos no inventário. Usa o franguinho aqui. Tome. Pega essa comida para você. Para mim, muito obrigado. Nhoque, nhoque. Estava deliciosa. Aceite uma recompensa, por favor. Eu não te dei a comida para receber recompensas. Por favor, eu insisto. Aceite. Já que insiste, tudo bem. Vou aceitar. Fico feliz que tenha aceito. Aqui está. O mais puro cristal desse planeta. Ó. Mas ele é lindo. Eu o achei quando procurava comida. Para mim, dinheiro não tem nenhuma importância. Não tem importância? Mas é preciso de dinheiro para sobreviver. Olha, dá uma lição de moral. Sim. Mas não é fundamental. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Sim. De qualquer forma, muito obrigado. Ok. Interessante como que eu montava esse diálogo. E eu só fiz um jogo. Eu criei um engine para isso. E só fiz um jogo de adventure. Depois eu fiz outros estilos também. De luta. O interessante como é montar esse diálogo. Você tinha que mudar a imagem do personagem na hora que mostrava a caixa de diálogo. Você tinha que mostrar a imagem daquele carinha ou do outro. E eu acho que mudava a posição também. Era um negócio complicado. Não sei se já estava aberto, mas sim esse carinha aí. Falar. Olá, com licença. Posso entrar na sua casa? Já entrou mesmo. Qual é seu nome? Sou conhecido como Xandor. E você? Quem é? Sou um rebelde. Procuro um meio de sair desse planeta. Nem usei variável para falar o nome dele. Que era o Dark Star. Ela está no andar do sul. No hangar do sul. Porém, existem problemas. Você precisa de combustível. Para reativá-la, além disso, precisa de uma password para entrar no hangar. E mais... E mais... Oi, saco. E mais... E mais... Há uma criatura que habita o hangar. Que não devia... Que não deixa ninguém entrar. Como você sabe sobre tudo isso? Trabalhei durante anos no hangar. Sei tudo sobre ele e posso ajudá-lo. Se pagar o preço justo. Eita. Qual é o preço? Talvez algo valioso. Como um cristal. Eu já fui direto, né? Como eu sabia qual era o puzzle, eu já fui direto. Mas... Não era assim também, não. Entendeu? Você ia se perdinha. Conversava com o cara antes. Voltava. E dava as dicas. É um jogo relativamente fácil. Não tem nem save, porque é um jogo fácil. Inventário. Usar. Você dá o cristal para Xandor. Tome esse cristal. Tome esse cristal que consegui. Um ótimo. Um cristal valiosíssimo. Que maravilha. Ele é fantástico. Em retribuição, vou te dar esse galão de combustível para a nave. Esse texto com tudo em... Cada palavra encaixa alto. A primeira... É muito confuso de ler. Aqui tem combustível suficiente para carregar... Para chegar no próximo planeta colonizado e civilizado. Legal. Obrigado, Xandor. Agora, eu pergunto. Você sabe a troca que fez? Não. Você trocou um cristal que vale milhares de créditos por um simples galão de combustível. Eu sei. Mas dinheiro não é tudo na vida. Aprendi isso hoje. E um dia, você também aprenderá. Olha aí, lição de moral. Não entendo o que está querendo dizer, mas também não interessa. Um dia você entenderá, Xandor. Interessante, porque assim, ele aprendeu... Porque o diálogo anterior, ele só poderia ter o cristal se ele teve esse diálogo, né? Então, olha como foi bem amarrado o roteiro. Foi interessante. Um dia você entenderá, Xandor. Tudo bem. Agora saia. Não tenho mais negócios a tratar com você. Até um dia, Xandor. Até a rebelde. Beleza. Acho que temos tudo para entrar lá. Olha aí. Entramos. Olha que legal essa interface aí. Eu acho que isso é bitmap. Oita, saiu de novo. Está bonito aqui nesse negócio, hein? Acho que está com bug. Até o vídeo está com bug, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. Opa, quase dei um spoiler, hein? Aê. Entramos na nave. Olha que legal isso daí. Isso daí é um bitmap. Eu não sei por que é um bitmap, né? Mas eu acho que eu queria fazer mais detalhado. Essa é a nave do Dark Star, ó. Mega 2, acho que chamava. E aí tem um painel. Aí vai ter um puzzle. Aí eu não lembro exatamente qual que era o puzzle, mas vamos ver. Inventário. Usar. Olhar, peraí. Olhar password. Esse é um cartão magnético. Parece uma password. Eu não lembro, porque só tinha espaço para três itens aí no inventário, né? Mas eu acho que o máximo que dava para você conseguir ao mesmo tempo eram três. Você tinha que trocar um por outro sempre. Então você sempre ia estar com o máximo de três itens. E a ordem dele é meio aleatória, né? Então também isso foi bem programado. Foi bem interessante. Esse é um cartão magnético. Parece uma password. Esse é um galão de combustível para naves. Essa é uma arma laser. Está energizada. Tudo o que a gente precisa. Usar. Password. Você utiliza a password e a põe na cavidade do console. Bip, bip. Consegui. A porta se abriu. Só isso? Eu criei um console, um negócio desse, um cheio de bitmap só para isso. Eu achei que tinha um puzzle aí dentro. Aí chegou e tinha um monstro. Mas olha que interessante. Esse monstro, eu fiz uma solução aí, tipo o que os programadores de Super Nintendo faziam. Para mostrar um monstro grande, por exemplo, esse monstro eu queria fazer em bitmap. Só que, como eu falei, ele tinha uma limitação que ele não podia ter o fundo transparente. O bitmap não tinha fundo transparente. E tinha que ser bitmap, hein? Não tinha formato de imagem. Não existia jpeg. Só bitmap. Jpeg não existia nessa época, pessoal. Então, o que acontece? Eu fiz um bitmap um pouco maior. E aí eu coloquei o fundo cinza, que é o mesmo fundo do cenário. Está vendo? Então, aí enganou um pouco, né? Enganou um pouco. E o cenário, olha que maluquice. O cenário é vetor. São linhas, ó. Já estava estourando o espaço. Não tinha mais espaço para pôr no disquete. Era um disquete. Esse jogo era distribuído em disquete. Não tinha mais espaço. Então, eu fiz o cenário em linhas. Está vendo? Basicamente, foi isso. Isso é uma loucura, né? Loucura fazer um negócio desse. Hoje em dia, com tanto engine, o pessoal não cria. Eu queria criar tanto com esses engines de hoje em dia. Só não tem tempo mais, infelizmente. Olhar. É um monstro horrível. Ele está impedindo a passagem. Pegar. Quer pegar o monstro? Está louco. Ah, e todos os verbos, você conseguir interagir de alguma forma com tudo. Inventário. Usar. Arma. Você usa arma. Morra, maldito. Acertou o monstro. Ele está explodindo. Aí tem uma animaçãozinha. Ah, essa animaçãozinha dá para ver. Olha o interessante. Deixa eu pausar. Espera aí. Olha o sprite do Dark Star. É o único momento que o sprite do Dark Star aparece. Esse sprite do ícone aparece ele segurando a arma. Olha só. Então, um íconezinho, um spritezinho, dele segurando a arma. Que foi o único momento que aparece isso. Na hora que ele está atirando no monstro. O monstro explode. Olha lá. A explosão do monstro está bonita aí. Ah, e a explosão do monstro também. Esse framing também. É um bitmap. Sem fundo transparente. Então, está vendo? Quando ele pisca, ó. Essa borda aqui. Essa borda da parede aqui. Desaparece. Está vendo? Acabou. Está morto. Aê. Olha essa tela. Que legal. Essa tela também. Uma vez. Para usar uma vez só. Essa nave também é um bitmap. Se eu não me engano. Tudo feito no paintbrush. E esse painel também é um bitmap. E isso daqui. Eu acho que é aquilo que eu falei. É feito com linha só. Montado com linhas no próprio Visual Basic. Então, isso aqui é uma linha preta. E que muda as cores da linha. Funcionou legal, né? Devia ter feito mais isso. Não sei porque eu não fiz mais isso. Ficou legal. Aí a gente olha. É um console de controle. Ele está ligado à nave de alguma maneira. Inventário. Usar combustível. Não pode usar combustível aqui. Nem lembrava, mas o que tinha que fazer. Voltar. Falar. Ah, você tem que falar com o console. Olha lá. Você começa a falar com o console. Fale alguma coisa. Bip. Ativando o sistema 57B. Funciona. Bom dia. Deseja alguma coisa? Quero abrir. Oi. Quero abrir a porta da nave. Não entendo. Fale mais claramente. Abrir porta da nave. Olha, naquela época, no futuro, eles não entendiam as palavras. Tinha que falar mais claramente. Gente, hoje em dia, o nosso home entende tudo. Ok. Abrir porta da nave. Consegui. Olha isso. Aí eu fiz um outro bitmap. Por cima, com a porta aberta. Aí exagerei, hein? Mas eu acho que foi só isso daqui. Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que foi só esse bloco aqui. Não dá pra ser a nave inteira de novo. Aí entramos. Andar, né? Foi andar isso? Comando andar. Calma. Vamos ver inteiro aqui. Andar. Andamos. Inventário. Usar combustível. Você põe um pouco de combustível no compartimento reservado. O tanque está cheio. É um botão que comanda o envio de combustível para o motor. Quer apertá-lo? Sim. O combustível é enviado para o motor. Essa nave também, ó. É vetor, tá vendo? Esse botão liga o motor. Quer apertá-lo? Sim. Ok, o motor é ligado. Sabe qual foi o problema aí na nossa captura? Eu não consegui. Tinha um console embaixo. Só que como ele era vetor e precisava interagir com o item em WMV, em vetor, ele aumentou na tela e ficou tudo zoado. E o jogo ficou meio injogável depois. Então eu só fiz uma super mega ambiaca. Eu não tenho nem ideia do que eu fiz para conseguir capturar isso. Mas tinha alguns botões embaixo, tá? Esse botão faz a nave decolar. Quer apertá-lo? Atenção. Grande momento. Acho que é a zerada do jogo. Sim. Ok. A nave decola. Consegui. Consegui. Ah! Muito bom. Olha a nave decolando aí. Demorei duas horas que eu demorei um trabalho para fazer essa animação. Eu devo ter dado. Então foi uma animação longa. Você vê que a foguinha da navinha... Espera aí. Eu preciso mostrar isso. Não. Eu preciso mostrar que isso foi um cuidado muito legal. Olha o foguinho da navinha. Então eu acho que são dois sprites de nave. Eu acho que são dois frames. Ela com fundo preto, obviamente. Mas são dois frames. Tá vendo? O foguinho se mexe. Muito legal isso. Dark Star, planeta perdido. 94, 95. Eu acho que eu comecei em 93. Depois continuei em 94. Finalizei. Sei lá. Entreguei. Os nomes dos personagens de todos os elementos do jogo. São marcas digitais. Dmitry. Todos os direitos reservados. Obviamente. Ninguém me rouba o Dark Star não. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia o Dark Star volta aí pro mundo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi emocionante pra mim. Nossa, o vídeo era pra ser curto. Foi gigante. O vídeo original tinha 10 minutos. Exatamente 10 minutos. E eu acho que eu fiz até essa edição de 10 minutos. Porque o YouTube na época... Foi quando o YouTube só tinha 10 minutos. Podia no máximo 10 minutos. Então eu fiz uma edição. Por isso que eu meio que... Teve que ser meio corrido o gameplay. E aí eu não sabia que ia demorar tanto assim. Mas tá tratado aí uma arqueologia. Esse jogo aí. Se alguém conseguir jogar... Meu amigo Robertão falou que ele ia tentar fazer jogar. Não sei. Se alguém conseguir fazer jogar esse jogável um dia, quem sabe, né? Mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades do canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.